A minha voz não está ótima, boa tarde a todos, agradeço o convite e parabéns a todos por estarem aqui presentes. Eu apostei com o Duarte que ia conseguir adormecer pelo menos metade de vocês, portanto vou tentar ao máximo, por um lado. E também quando o Ricardo me convidou para falar desta sessão, falou-me logo que eu tinha que fazer 3 em 1. Tinha que fazer encaixar 3 apresentações, que é falar de risco intermédio, falar de valve-in-de-valve e falar de trombose subclínica das válvulas percutâneas nesta apresentação. Eu disse-lhe que isso era difícil, mas ele disse-me que havia quem conseguisse fazer coisas muito mais difíceis e que eu também tinha que ser capaz. E portanto, aqui estou a dar o meu melhor, começando pelo risco intermédio. O risco intermédio nas válvulas aórticas percutâneas, todos nós sabemos, e vou dizer já as principais mensagens que vos quero transmitir, é que sim, risco intermédio é para ser tratado eventualmente por válvulas percutâneas comparativamente com a cirurgia, porque embora tenham efeitos adversos diferentes, são técnicos de envencimento, são concorrentes neste grupo de doentes, número 1. Número 2, que os doentes que têm valve-in-valve e que necessitam de uma valve-in-valve hoje em dia, podem fazê-lo por via percutânea, que tem ótimos resultados, mas não são todas as válvulas que são passíveis de fazer esse tipo de tratamento, número 2. E finalmente, em relação à terapêutica antitrombótica, sempre que vemos um doente em que suspeitamos, temos uma trombose subclínica da válvula órtica percutânea, temos que fazer 3 meses de anticoagulação oral, ou eventualmente a heparina endovinosa. E sabendo isto, isto é o principal daquilo que vos vou dizer, o mais importante também que vos queria falar é que quando estamos a falar, obviamente, das válvulas órticas percutâneas, os estudos que já foram desenhados, têm diversos grupos de risco, desde o alto risco, risco ou inoperáveis, risco alto, o risco intermédio e o risco baixo. E a verdade é que, como foi frisado há pouco, hoje em dia é muito claro que todos os doentes têm mais de 4% de risco operatório estimado, por STS ou por Euroscore, devem ser levados ao Artim para tomar uma decisão sobre o melhor método desse mesmo dia. E os outros devem ser enviados para cirurgia, se tal for possível. Mas é importante não confundir que risco intermédio não é igual a idade dos jovens, porque nestes estudos, as idades são sempre entre os 83 e os 79 anos. Portanto, um doente jovem não é necessariamente um doente que vai cair na categoria de baixo risco. Bom, o primeiro estudo que falou de doentes com risco intermédio foi o Part 2A. Este estudo foi feito com uma válvula expansível por balão, e randomizou em dois braços, obviamente, como é habitual neste tipo de estudos. E ele mostrou que, ao fim de dois anos, o endpoint combinado de mortalidade e AVC com sequelas foi de 21% versus 20%, praticamente. E, portanto, não houve diferença significativa, foi um estudo de não inferioridade. E, numa análise de subgrupos, daí não vão conseguir ver nada disto, mas, na prática, não há nenhum subgrupo onde se tenha desenhado um benefício particular de uma técnica versus a outra. O mais importante, globalmente, é aquilo que se tem encontrado mesmo nos estudos de alto risco. Ou seja, o que é que acontece de diferente entre as duas técnicas? A primeira coisa é que, de uma forma geral, as técnicas peripetâneas têm menos insuficiência renal, têm menos incidência da fibrilação auricular perioperatória, e têm menos hemorragia, por um lado. E pagam um preço, têm mais complicações vasculares. E isto aconteceu neste estudo, que é o Parto 2A, como já tinha acontecido na maior parte dos estudos prévios com o alto risco. Mais recentemente, e é esse o estudo que se procurou hoje falar em particular, o Sartab, também vai abordar doentes que têm um risco intermédio. O STS-Core é de 4,4% ou 4,5% de risco operatório. Este estudo usa uma válvula agora autoexpansível. A maior parte das vezes ainda é uma válvula que não é a que utilizamos hoje em dia, que já é reposicionável, já é uma válvula diferente. Portanto, é um estudo feito basicamente ainda com uma válvula que não é a que utilizamos hoje em dia. Mas tem como critérios de exclusão, e é isso que nos interessa perceber, porque muitos dos doentes que nós tratamos em todos os centros em Portugal não são estes doentes. Não são doentes porque nós temos doentes com doença grave renal, é muito frequente que temos. Doença pulmonar grave, também temos muitos doentes desses que não são aqui incluídos. Doentes com doença, com válvulas bicúspides, também não são aqui incluídos. E muitas vezes fazemos angiopastia ao doente no mês anterior, ao contrário destes estudos. Mas, de uma forma geral, este estudo é um estudo de risco intermédio, que tem critérios de exclusão, que não são rigorosamente iguais às nossas populações. E o mais interessante, logo para começar, é que no braço da válvula percutânea, 11 doentes, depois de serem autorizados por este braço, foram retirados, porque 6 doentes não quiseram, e houve 5 médicos deles que também não quiseram. Do lado das válvulas cirúrgicas, este número foi muito diferente, foi 43 vezes mais 23. Estamos a falar de 66. Portanto, logo a priori, houve logo um viés de seleção, que apesar disto ser por Intention to Treatment Analysis, na verdade, os doentes, assim que perceberam que não iam ser tratados percutâneamente, isto demonstrou aquela questão que se falou há pouco da preferência do doente, que é uma coisa que nós temos de dar ênfase. Bom, as características habituais destes doentes são estas, isto não é diferente daquilo que são as populações que nós tratamos hoje em dia, e nós normalmente temos doentes, se calhar, com mais doença coronária, ou mais AVC, ou doença arterial griférica, que do que neste estudo, porque nós estamos a tratar em portuguaios doentes diferentes, mas, saliendo sempre, duas coisas. É a importância da doença coronária, que é uma doença muito prevalente neste grupo de doentes, e que exige que nós muitas vezes tratemos estes doentes, embora não haja nada de estudos aleatorizados que indiquem que isto tem que ser mandatório. Normalmente optamos por vasculizar os vasos proximais, tipo uma DA proximal, ou uma CX proximal, ou uma direita proximal, mas quando são outros vasos menos importantes, nem sempre os tratamos. E depois, outra questão que é muito relevante, é que cerca de um quarto a um terço dos doentes têm filiação auricular. Isto tem imenso impacto depois no risco hemorragico e no manejo dos doentes da terapia de cantitrombótica. Bom, neste grupo de doentes, ao fim de dois anos, 12,6 vezes 14% do endpoint, no mesmo endpoint de há pouco, mortalidade de AVC com sequelas, portanto, este estudo foi um estudo que veio a ter, portanto, cumprir os critérios de não inferioridade. Em termos de mortalidade, se reliente logo só uma coisa interessante, é que aos 30 dias teve uma mortalidade de 2,2%. Isto não é a mortalidade da maior parte dos registros de qualquer válvula no mundo, mostra que esta população foi realmente selecionada e também foi bem operada porque a mortalidade cooperatória neste grupo foi de 1,7%. E, ao fim de dois anos, esta mortalidade não diferiu entre os dois grupos. Portanto, estamos a falar para um endpoint de mágica de técnicas equivalentes. As diferenças vêm, em primeiro lugar, de uma coisa importante, que é o AVC, que está aqui. Portanto, aqui não chega a ter significado estatístico, mas nota-se que, perfeitamente, de uma forma geral, a válvula percutânea está sempre com uma curva abaixo da outra. E, por outro lado, como já tinha referido há pouco, de uma forma geral, voltando a ter as mesmas coisas aqui. Aqui temos, perdão, é significativo AVC, tinha dito. A transfusão, portanto, a necessidade transfusional é menor nas válvulas percutâneas, a incência renal é menor, menos choque cardiogénico e menos EFA perioperatório nos doenças que fazem válvulas percutâneas. Por outro lado, a vantagem da cirurgia é menos complicações vasculares e menos pacemakers. Isto é importante, embora a questão do pacemaker, que aqui ocorreu em 25% dos doenças que foram autorizados para o braço da válvula percutânea, não teve impacto na mortalidade. É uma coisa que afeta o internamento, mas não afeta a mortalidade à distância destes doenças. Portanto, de uma forma geral, outra questão importante é que, embora sejam números absolutos bastante baixos, se calhar, mas a verdade é que há mais reintervenção na válvula aórtica por via percutânea e reospitizações neste grupo, como podem ver. E, portanto, nós não podemos estar a dizer que são dois métodos, que há claramente sempre uma vantagem de um método percutâneo, que houvesse um método cirúrgico neste estudo, mas, de uma forma geral, temos efeitos adversos que são distintos, com uma particularidade que é esta, que até agora não era comum, mas que é que estas válvulas, sob o ponto de vista de perfil hemodinâmico, são melhores às válvulas cirúrgicas. E os parâmetros aqui são comparáveis no sentido superior a favor das válvulas percutâneas. E mais, uma questão muito relevante, que eu acho que, para quem trata estes doentes, tem noção disso, é que estes doentes, depois de serem tratados, ao fim de um mês, estão melhores. E não ao fim de seis meses, como é habitual na cirurgia. Estes doentes têm uma recuperação muito mais rápida. Portanto, obviamente, isso faz com que o doente, cada vez que chega ao pé de nós, cada vez mais queira uma válvula percutânea, embora, obviamente, eu não tenha todos os dados em cima da mesa. A restação aórtica é, claramente, maior nas válvulas percutâneas. Portanto, temos quase 40% de restação perivalvular aórtica, versus 8% no grupo cirúrgico. Isto é importante quando um dia quisermos citar doentes, tenham um perfil de baixo risco. A cirurgia tem resultados melhores. Eu acho que não é aceitável por uma válvula com este tipo de resultados de um doente de baixo risco. Portanto, risco intermédio é uma coisa, ou mais do que risco baixo, digamos que é o que se fala hoje em dia, mas não baixo risco. E, finalmente, uma análise por vários subgrupos, em que se procurou perceber a idade, a diabetes, a doença coronária, a FA, não se encontrou nenhum tipo de diferença significativa entre os vários subgrupos. De qualquer maneira, realidade. A realidade não é esta. A realidade não é apenas a dos estudos. Nós, quando fomos a uma válvula, não sei se estão a ver a válvula aqui a saltar. O que é que nos aconteceu? Ou seja, nós implantámos uma válvula. Está aqui a acontecer. Isso foi o dos primeiros casos que fizemos com a Edwards. e, de repente, falhou o pacing e a válvula saltou. Estas questões são reais. Nós não temos uma técnica perfeita ainda. Isto foi em 2011, mas hoje ainda estamos a evoluir. E, portanto, ainda temos um percurso a fazer diferente daquilo que a cirurgia já fez. Portanto, não podemos estar a falar destas questões sem olhar para a experiência dos centros. Cada team tem o seu enquadramento e a sua experiência. Mas eu penso que, hoje em dia, para falar de risco intermédio, nós temos, primeiro, a realidade é que não tratamos o nosso centro. Sofrerimos aqui este histograma dos anos. Vemos que os primeiros 6 ou 7 anos são todos acima de 80. Portanto, nós não tratamos doentes jovens. Nós tratamos doentes sempre idosos, número 1. E aquilo que se pode dar para tratar de risco intermédio é ter vários acessos disponíveis. Porque nós, muitas vezes, o acesso transfemoral não basta, número 1. Isto temos aqui. O acesso transfemoral a predominar, mas não é o único. E ter, pelo menos, digo eu, 3 válvulas diferentes disponíveis. Porque elas têm diferentes formas de serem aplicadas. A calcificação, a anatomia, a tortuosidade. E, portanto, nós devemos ter capacidade de trabalhar com diferentes dispositivos que aqui são bastante diferentes e dão soluções diferentes aos doentes. Risco intermédio quer dizer que a equipa tem que estar preparada para lidar com várias situações para poder dar um resultado idêntico àqueles dos estudos. A nossa mortalidade atual global é 4,6%. Está na linha daquilo que mediu a maior parte dos registros. E há várias características que são utilizadas. Vêm nas recomendações que foram referidas há pouco deste ano que nós usamos para diferenciar quando é que queremos mandar mais um doente para cirurgia ou versus a válvula percutânea. É óbvio que um doente que em menos de 75 anos não é um doente candidato da válvula percutânea. Não sabemos a durabilidade neste contexto. O risco abaixo dos 4%, como já referi. Mas depois aquelas coisas que já há pouco foram abordadas que eu não vou repetir, que são operações. Doentes que têm acessos desfavoráveis, o que está a laranja. É a minha observação, pessoal. Eu acho que, por exemplo, quando a anatomia aórtica é muito má, nós temos que favorecer a cirurgia. Ou, por exemplo, quando se espera um nítio de mastro. É óbvio que um nítio de mastro é menor, eventualmente, com as válvulas percutâneas, mas nenhum deles vai ter bom resultado. Portanto, é preciso ter a noção. Não temos que encostar o doente à válvula percutânea, mas sabendo, logo a priori, que ele tem uma técnica menos boa. Enfim, isto, de uma forma resumidamente, o risco intermédio hoje em dia é um risco em que nós assumimos, claramente, que podemos oferecer ao doente com segurança e eficácia a técnica percutânea comparativamente à cirurgia. Agora, mais brevemente, nos 3 minutos que tenho, os outros 2 tópicos. Disfunção de prótese biológica. Este doente tinha uma mitrófila de 19 e tinha uma emergência da coronária esquerda muito baixa. Para tratar estas válvulas, nós temos que proteger a coronária esquerda, com um fio e para lá um 70, eventualmente, e implantar esta válvula relativamente alta e, normalmente, sobre-expandida para conseguirmos tratar um válvulo e um válvulo. Estes são os desafios mais críticos das válvulas e um válvulo. Ou seja, é ter válvulas em que a anatomia tem um take-off baixo da coronária esquerda, número 1, e número 2, ou da coronária direita, portanto, que há uma proximidade da coronária ao anel, número 1, e número 2, quando estamos a falar de válvulas muito pequenas ou válvulas cujos estendos estão montados por volta dos estendos. Este é o caso que referi, foi depois tratado e ficou bem aqui. Não sei se isto vai andar. Ok. É um válvulo em válvulas. Fizemos uma core válvula dentro da tal Mitral Fold 19, que é uma válvula muito pequena. Portanto, o que é que quer dizer com isto? É que, de uma forma geral, há dois preditores que nos levam a ter cuidado no válvulo em válvula perpeteiro. São as válvulas pequenas. Estou a falar, tipicamente, desta válvula 19 ou uma válvula qualquer 21. E quando o mecanismo de desnergência é predominantemente a estenose. Porque isso tem impacto na mortalidade e está demonstrado no maior registro mundial, que é o registro do Daniel de Vire, que foi publicado já em 2014. É importante também falar do válvulas que até agora não tinha nenhum tipo de solução percutâneo. Mas já há grupos que estão a fazer uma coisa que eu nunca fiz, não sei se o Eduardo já fez, que é partir o anel da válvula nativa com um balão de alta pressão para faturá-lo. Houve-se um pop na sala e, nessa altura, as pessoas, aparentemente, nos 18 casos que o publicaram, nenhum deles ficou mau, mas confesso que estou à espera de ter o mesmo caso só de compassionate case para poder fazer isso, porque de outra forma não parece ser o melhor caminho. Enfim, como disse, as válvulas de stentless, ou as válvulas que têm os filetos, as mitralflor tipicamente por fora dos stentos, são as válvulas que nos dão mais problema em termos de obstrução das coronárias. E o grande segredo disto, isto é para quem está a planear e a mandar um doente destes para a válvula percutânea, é fazer o sizing correto da válvula. Portanto, aquilo que vem escrito pelo fabricante não chega. Nós temos que ir fazer o anjotar e medir o anel lá dentro para ver se bate certo, porque, às vezes, até os cirurgiões já não era a primeira vez que escrevem que foi uma 21 e foi uma 19, que não era a primeira vez. E, por outro lado, sobre tudo isso, muitas vezes, culpando de outras coisas, o diâmetro final não existe. Existe uma app que permite nós irmos ver para aquela válvula que está degenerada qual é a válvula percutânea que é apropriada para estes eventos. Finalmente, umas palavras breves em relação aos 15 segundos, vou demorar mais de 2 minutos, talvez, em relação à trombose de prótese e prevenção de tromboembólica após vácuos. Este estudo, que foi publicado já em 2015, foi um estudo em que, quando se lançou uma nova válvula reposicionável autospensiva, que era a pórtica, e se fez um anjotac 4D, que é com uma evolução espacial e temporal diferente do habitual, quando se fez esse estudo, percebeu-se que muitas, 40% das pórticas, estavam a ter trombose dos filetos. Pegaram nesse mesmo grupo de doentes, ampliaram a experiência, percebeu aqui, são imagens em concreto, depois pegaram nesse grupo de doentes, estenderam a todas as válvulas que existiam, não só as pórticas, e percebeu-se que em outras válvulas percutâneas, inclusive em válvulas cirúrgicas, este fenómeno, afinal, era transversal. Não tinha 40% de expressão, tinha 10%, mas existia na mesma. E, portanto, é um problema que leva, sob o ponto de vista de imagem, a um desafio, porque os doentes não tinham sintomas. Era uma trombose subclínica, neste caso. O que se percebeu é que isto, apesar de tudo, os doentes não tinham sintomas, não se queixavam, sob o ponto de vista de cansaço, em classe de hoje em dia, mas, no seguimento, percebeu-se que os doentes tiveram mais AVCs ou AITs. Portanto, não é uma entidade inocente. E isto pôs-nos todos alerta em relação a esta questão. A única coisa que constataram é que, quando pegaram neste registro, pegaram em 21 doentes que estavam com estes critérios de trombose de prótese e 11 deles iniciaram a anticoagulação e, depois, mais tarde, retiram o anjotar. E foram os únicos 11 em que desapareceram os gradientes e desapareceram as imagens de trombose de prótese. Portanto, aparentemente, com base apenas nisto, hoje em dia, é por isso que se recomenda fazer a anticoagulação nestes doentes, porque, normalmente, não é um padrão, é só a dupla anticoagulação após as válvulas. Nos outros 10 que não fizeram a anticoagulação, o processo não veio a mudar. Há critérios, que eu não vou... Clínicos, do anjotarco e de eco, mas, basicamente, o eco é um obstáculo que o gradiente aumentou mais de 10 milímetros para definir a possibilidade, a infinitiva provável ou impossível, desta trombose de prótese. Mas, basicamente, um deles, e o mais interessante, é perceber que o gradiente reverte após a instituição da anticoagulação oral. O grupo da Polónia fez, agora mesmo, um paper em que recomenda fazermos nos doentes que têm menos... Qualquer que seja o grupo de doentes, no fundo, sempre otimizar a anticoagulação oral, que é a primeira passo. Obviamente, penso eu sempre com o VARFIN, porque não temos os outros anticoagulantes aqui aprovados. E, inclusive, nos casos em que temos falência, ainda não temos de sucesso pensar em fazer a perina endovenosa ou até a fibrinosa. Eu confesso que não tenho um destes casos, e, portanto, não sei o que é que vou fazer quando acontecer. Tenho um caso em que suspeitei, fiz anticoagulação e já reduziu os gradientes, mas não chegava a ter os 10 milímetros de critério. Concluindo, as válvulas aórticas percutâneas não são inferiores à cirurgia, e o risco de eventos adversos por estes dois métodos é distinto, não é superior na infelição, são perfis diferentes. Eu penso que, provavelmente, o AVC vai ser menor em definitivo, sempre, nas válvulas percutâneas, e isso é uma vantagem. Quem compete ao ARTIM decidir, e não é a mim, nem ao Mário decidir, é um conjunto de pessoas que devem tomar a decisão, e o doente pode ser, e deve ser decidido em consideração. As válvulas aórticas percutâneas, em relação às válvulas, à valve-in-valve, são indicadas atualmente. Eu não as colocaria em doentes que tivessem um grande me desmaste, e preferia que o doente fosse intervencionado, de uma forma geral, se o risco o permiti, ou em doentes cujo risco de oclusão coronária é elevado. Naquele caso fizemos, porque era uma doente considerada verdadeiramente inoperável, mas, de uma forma geral, não o faria. Finalmente, esta questão da anticoagulação é absolutamente empírica neste momento, mas é o que se deve fazer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.